E agora tem a sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. E a gente começa com um flagrante da natureza que veio da chácara do seu José e da dona Evanir, no Recreio Internacional, em Ribeirão Preto. Repare no tronco dessa árvore. Na parte de cima está um urutal. Ele também é conhecido como ave fantasma e consegue se camuflar em meio aos galhos. Uma curiosidade é que por causa do formato da pálpebra, o urutal consegue enxergar mesmo com os olhos fechados. Olha aí que bonito. Agora tem brincadeira de criança. A Ana Júlia está aproveitando o balanço que foi feito com pneu. Ela brinca e fica também mais perto da natureza. Quem mandou esse vídeo para a gente foi a Adriana, de São Carlos. E a gente termina com a participação enviada pela Andrea, de Ribeirão Corrente. Essa é a gatinha pipoca, que se diverte com essa bexiga improvisada, feita com luva descartável. Com as unhas afiadas, né, que normalmente os gatos têm. Essa brincadeira aí não deve durar muito. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui para o WhatsApp da Record TV. O número é o 16993054405. Para você rever essas participações, compartilhar com os amigos, é só acessar o YouTube e buscar pelo nome Você no SP. Tem o endereço aí no seu vídeo. Chico, Flávia. Até amanhã, Pascuim. Até amanhã.